Nosso primeiro destaque hoje, um destaque espacial, a galáxia Anã, menos brilhante ao redor da Via Láctea até agora, foi descoberta como parte de um programa baseado em observações ultravioleta e de infravermelho próximo. Vamos entender melhor. Uma nova galáxia acaba de ser descoberta nas redondezas cósmicas por uma equipe internacional de astrônomos. Essa formação satélite da Via Láctea foi batizada de Ursa Maior 3 Unions 1, sendo a galáxia Anã menos brilhante já registrada nos arredores. Já sabemos que a Via Láctea é rodeada por diversas galáxias menores e aglomerados estelares. No entanto, astrônomos acreditam que há mais a ser descoberto, principalmente quando falamos de formações estelares menores e menos luminosas. A nova descoberta faz parte do programa Unions, que monitora o ambiente cósmico a partir de observações ultravioleta e de infravermelho próximo. Ursa Maior 3 foi identificada pela primeira vez como um agrupamento de estrelas nos registros internos do programa. A existência da formação foi comprovada por medições de velocidade e movimento, feitas por equipamentos da Agência Espacial Europeia. Ela é uma galáxia Anã. Segundo as medições, em Ursa Maior 3 existem apenas entre 50 e 60 estrelas. Agora os astrônomos procuram entender se a pequena galáxia vizinha foi capturada pela gravidade da Via Láctea ou não. Porém, para isso, mais observações e estudos são necessários. Legenda Adriana Zanotto